E foi assim que eu vi, o sabor da poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu O beck em frontoaria, em margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu O beck em frontoaria, em margarida nasceu Chama o outro dos três pavimentos Eu não sei tocar, mas se você pedir, eu toco violino, fagote, trombone, saxofone Eu não sei cantar, mas se você pedir, eu dou um beijo na lua Eu beco mel e meto pra cantar melhor Na tarde estrela, eu lhe diria Desce a terra, o amor existe Será mais cheira? O Amado omdat a Comer solemnidade não está atirante, se eu pedir, eu te understandava Mas se ela voltar, se ela voltar, eu bruxava Depois eu lanciariamente no passar no Di sottofascoso.. Mas eu vi de baby, filhinho Alguém me avisou ao que Záane se chamado Danil Vix Maria, Mãe de Deus Sera que esses olhos são o Elenco O distante fez-se da vida uma aventura errante De repente, não mais que de repente É sábado, amanhã é domingo Amanhã não gosta de ver ninguém bem Hoje é que é dia do presente O dia é sábado Impossível fugir a essa dura realidade Neste momento, todos os bares estão repletos de bares vazios Para mim, então, todos os bares estão repletos de bares Para mim, é que é dia do presente O dia é que eu faço, eu tenho que ser no espaço As pessoas estão repletos de bares, desculpa de bares De repente, não me parece que tem de novo A alma fece o vento, que nos olhos desfece a última chance, e da paixão fece o ressentimento, e do momento imóvel fece o drama, de repente, ou não mais que de repente, fece de triste o que se fez na frente. A alma fece o vento, que nos olhos desfece a última chance, e do momento imóvel fece o drama, de repente, fece de triste o que se fez na frente. A alma fece a última chance, e do momento imóvel fece o drama, de repente, fece de triste o que se fez na frente. Obrigado.